E chegou aí o nosso momento, o Momento Pet. Estamos de volta com o Vitrine Revista. E o Momento Pet dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu explicar pra vocês. A gente sabe que hoje em dia nossos pets fazem parte da família, não é verdade? E quando eles falecem, fica aquela dor, né, de perder o animalzinho e a dúvida do que fazer. E uma alternativa que tem sido muito procurada é a cremação. Pra gente entender mais como isso funciona, a Amandia entrevistou uma especialista. Olha só. Nossos animais de estimação hoje fazem parte da família. E a morte deles também é um momento difícil para os tutores. E uma das alternativas na hora da despedida é a cremação. Vale lembrar que enterrar irregularmente é crime ambiental. Então, além de uma despedida digna, a cremação garante segurança aos tutores. E é uma modalidade que vem ganhando popularidade. Bom, e pra gente entender, então, como funciona esse processo de cremação dos animais de estimação, eu vou conversar com a médica veterinária Ana Paula. Então, Ana, pra gente começar, explica pra gente. Eles não são cremados aqui, mas tem todo um processo pra que esses animais sejam enviados pra cremação. É isso? Isso mesmo. Aqui em Cascavel, a gente tem uma unidade de acolhimento do Crematório Pet Estrelinhas no Céu, né? Nós acolhemos aqui, fizemos alguns procedimentos e encaminhamos lá pra nossa central pra realizar o procedimento de cremação. Então, aqui é uma unidade de acolhimento. A gente recebe o pet e deixa disponível também pra família se despedir do pet. Caso ela queira, a gente monta uma cerimônia, como se fosse um velório, pra família se despedir. Certo. Daí, o que que acontece nesse processo? Então, a gente, além dessa parte do, como se fosse um velório, uma cerimônia de despedida, né? Pra quem quiser fazer esse momento. E tem também a parte que a gente observa aqui já essas peças que são, tipo, lembranças desse animal? É. Além do procedimento de cremação, a gente tem a cremação com o retorno das cinzas, né? Que vem na urninha cinerária pros tutores. E temos também outras opções de lembrancinha, que são os moldes de patinha, né? Que daí a gente faz aqui na unidade mesmo, com a patinha do pet. É, demora em torno de 15 dias pra secagem, daí a gente vê a coloração que o tutor gostaria e a gente entrega pra ele num quadrinho junto com o certificado de cremação. Aí, se a gente for parar pra pensar também a questão de quando um animal de estimação, ele morre. O que que você faz com o corpo? Você não pode simplesmente descartar, ainda mais hoje em dia, que as pessoas têm esse vínculo mais forte. Você não pode, às vezes a pessoa até gostaria de enterrar, mas não tem onde. Então, a cremação seria uma alternativa que, tipo, dentro da lei tá tudo certo e também tem essa proximidade com o animal, né? É, tem a possibilidade de ter lembranças do animal, né? Conforme o tutor gostaria, a gente faz as lembranças mais simples até as mais elaboradas, até joias, né? E tem a opção do descarte em lixo hospitalar, mas tem que deixar ciente o tutor que vai ser descartado em lixo ou enterrar, que hoje é considerado crime ambiental dentro da cidade de Cascavel. Então, eu teria a opção ou da cremação ou descarte em lixo hospitalar. Tá, e outro ponto é que, às vezes a gente para, a gente escuta as pessoas comentando, assim, dos exageros. Principalmente por se tratarem de animais de estimação, tem gente que acha errado tratar igual gente, enfim. Mas, existem possibilidades, né? Então, aquela pessoa que ela quer uma experiência diferente, vocês disponibilizam toda essa parte de despedida, mas isso vai de acordo com o que o tutor deseja, é isso? É, às vezes, assim, não é questão até de um exagero. Mas, assim, a gente vê uma família, né? Às vezes, a família não teve a disponibilidade de ir na clínica, se despedir do pet, por causa do horário de trabalho, ou um procedimento de eutanásia, né? Então, o marido foi, os filhos não foram, a esposa não foram. Então, aqui, a gente consegue fazer um procedimento tranquilo, para o animal estar em paz, a família estar em paz, para se despedir de uma forma bem digna. E questões também de morte muito brusca, né? Um atropelamento. Então, às vezes, a última visão que tem é aquela visão chocante. Então, aqui, a gente faz todo um trabalho, processo de preparação do corpinho do pet, para deixar ele bem bonitinho, para a família se despedir. E qualquer tipo de pet pode ser cremado? Qualquer tipo de pet pode ser cremado. A gente já pegou roedores, aves, grandes cachorros, né? A gente pegou já um cachorro de 82 quilos. Então, desde o bem pequenininho até o bem grandão. E como que funciona o processo de cremação em si? Quando ele vai lá para a central de vocês, o que acontece? Aqui, quando a gente recebe, aqui na unidade, a gente faz alguns procedimentos de preparação do corpinho, né? A mesma coisa que é feito em procedimento humano também, muito similar. A gente prepara, mantém ele em temperatura baixa, né? Passamos alguns produtinhos para manter a pelagem dele adequada e encaminhamos para a nossa central em Arapongas. Quem vem buscar de Arapongas é o carro próprio deles, para manter a temperatura até lá. Lá chega, é feita uma conferência com toda a documentação do pet, né? Então, a gente tem todos os documentos de conferência e é encaminhado para o procedimento de cremação. Daí, são duas modalidades de cremação que a gente trabalha. A individual e a coletiva. A individual retorna as cinzinhas para o tutor, então é só o pet cremado. E a coletiva são mais petzinhos, então são três, quatro petzinhos no mesmo momento do procedimento de cremação. Na individual, as cinzas retornam na urna cinerária. Na coletiva, uma vez por semana, é feita uma cerimônia em deposição das cinzas lá no jardim. Ah, então, e depois dessas cinzas, então elas voltam na urna. Mas o que a pessoa pode fazer com essas cinzas? A gente tem algumas modalidades de urna, né? Para manter guardada, né? Tem algumas urnas que nem parece urna, parece só um enfeite mesmo que é colocado na estante. E temos também a opção de biurna para você colocar no solo, né? Que daí já vem com plantas, já vem com material próprio a depositar no solo. Mas vai muito de família para família. Tem família que às vezes gosta de fazer uma cerimônia e se despedir, né? Colocar no lugar adequado. Tem família que joga na praia. Tem família que leva aqui no lago municipal e se despede. Então, vai depender de família para família. Perfeito. Tem alguma consideração, algum detalhe importante nesse assunto para o pessoal de casa que às vezes não conhecia que existia essa modalidade de cremar, né? É, aqui a gente tem todo o cuidado com o pet, porque a gente sabe muito bem que eles são o amor da vida de alguém, né? A gente tem pet aqui, a gente sabe o quanto que a gente gosta deles e a gente tem um cuidado, um carinho e um respeito muito grande, né? Então, às vezes as pessoas ligam para nós, Ana, desculpa tirar tanta dúvida, mas as dúvidas da pessoa é com medo em relação ao petzinho, o que vai acontecer. Então, a gente esclarece todas as dúvidas, o nosso telefone fica disponível 24 horas, né? Para qualquer atendimento. Então, se a pessoa quiser, entra em contato, tira as dúvidas e a gente vai ter todo o carinho e todo o cuidado com todos os pets. É, porque é um momento de perda também. Então, a pessoa já chega aqui mais fragilizada, né? Bem abalada, bem abalada, bem abalada. Perfeito. Então, muito obrigada pela sua participação. Estamos à disposição. Obrigada a vocês também. Obrigada.